E aí gente como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje nós vamos fazer a instalação aqui de uma custom room que eu gosto bastante e saiu a primeira versão dela para MIUI 12 certo que a Cosmos OS vamos reiniciar o smartphone aqui para gente poder fazer a instalação já vou reiniciar aqui para o Recover reiniciar aqui para o Orange Fox bom uma vez estando em Orange Fox vamos em menu Manage Partition Data Format Data Yes vamos voltar Dalvi Cache System Vendor Data Internal Ah Ciro mas é eu não tem cartão de memória como é que eu faço de toda forma a instalação mais segura é você apagar todo o sistema assim do jeito que eu fiz então você apaga todo o sistema e depois jogar um dentro do do smartphone eu já expliquei aqui no canal como é que faz se caso o computador não reconhecer o seu smartphone plugado no USB tá eu tenho vídeo aqui no canal sobre isso que é sobre a instalação do Orange Fox a instalação de custom room se você não viu o vídeo vou deixar no card ou aqui na descrição alguns vídeos importantes eu sempre deixo relacionados ao assunto tá você pode ver que o sistema apagou todo então eu vou vir aqui no cartãozinho aqui em cima vou escolher vou escolher o micro USB que é onde está a minha rum ouvindo os três pontinhos filtrar para o zip files clicar fora e agora é só procurar a rum ela tá na versão 20.5.14 tá vamos clicar nela aqui e vamos fazer a instalação e a Cosmos OS para quem não viu aqui ainda no canal ela é baseada em meio ruim que é baseada diretamente na MIUI chinesa tá geralmente todos os e as funções todas as as configurações no esquema que tem na MIUI chinesa tem aqui na mim certo então ela é uma ruim muito bacana e aqui ela tem algumas algumas configurações próprias tá que eu acho bem interessante eu quero ver como essas configurações foram aplicadas aqui na MIUI 12 e ela é muito estável ela tem um bom consumo de bateria pelo menos na MIUI 11 né vamos ver aqui na MIUI 12 como é que o processo tá funcionando se tá tão bom quanto vamos ver aqui vamos ver aqui como é que tá esse negócio aqui já instala o Magisk assim como o Amigun reiniciou o Orange Fox todas as mãos baseadas em MIUI 12 estão reiniciando aqui no meu Orange Fox eu não sei porquê que isso aqui bom reiniciou você vai vir aqui em menu Manet Partition Data vai clicar no Vzinho Format Data Yes e vai fazer um Format Data porque dá esse erro aqui ó o NAB to wipe with data não sei que erro é esse mas não atrapalha em nada tá vamos agora fazer um reboot system e vamos ver o início na ROM E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto